É uma determinação que pelo menos 93% dos domicílios já tenham acessibilidade à televisão digital, então vamos também dialogar. Eu quero sempre colocar que nós estaremos tendo como premissa básica a inclusão digital. Nós queremos que milhões de brasileiros possam estar integrados, estar interligados digitalmente, principalmente no que diz respeito às regiões mais longínquas, as regiões norte, nordeste, onde ainda existe uma disparidade muito grande. Se nós vermos a faixa litorânea e os estados do sul e sudeste, com certeza nós vamos ter uma inclusão em patamares bem maiores do que o atual. E, claro, nós temos que definir, e aí como consumidor, eu também digo que não existe um grau de satisfação muito grande dos consumidores de telefonia celular. Então queremos juntar as teles para que nós possamos sim definir um padrão e ver que medidas poderemos tomar num curto espaço de tempo para que o cidadão brasileiro possa ser melhor atendido em termos de telefonia celular. Então, o apelo do setor. Nós temos aí a própria Berte também, que ela tem buscado diálogo e nós não vamos nos furtar a dialogar com ninguém. Lógico que o arrasoado sempre é necessário para que nós possamos tomar decisões sem ser de forma assodada. Mas isso é pela dificuldade de garantir um grande número de pessoas preparadas? Não, talvez para que a gente não prejudique brasileiros que, de repente, por não ter acesso a equipamentos que possibilitem a recepção do sinal digital, acabem ficando sem televisão aberta. Então nós não queremos prejudicar de forma alguma as pessoas que não têm ainda acesso a isso. Mas, ministro, para levar a banda larga para o interior, eu preciso de recursos. Onde é que você vai arranjar? Bem, a presidenta, ela colocou como uma das prioridades ampliar o Plano Nacional de Banda Larga. É evidentemente que nós temos a compreensão do momento difícil que nós estamos passando nesse ano de 2015. Mas o próprio ministro Berzuini, que vai para a Secretaria de Governo, já deixou muito claro que a presidenta está extremamente solícita a esse programa, que é uma das prioridades do governo dela. E, ao mesmo tempo, nós temos como buscar parcerias, que já, inclusive, algumas que já possibilitam, em termos de alguns termos de ajustamento de conduta, para que nós possamos ter recursos que possibilitem a inclusão de casas, de residências e de cidades. Emendas parlamentares também não serão descartadas, para que nós possamos ter a estimativa de custo de você ter uma cidade digital. Pode muito bem propiciar que parlamentares façam isso com suas respectivas cidades onde são votados. O ministro, o ministro, o senhor tem emenda parlamentar. Como? Nessa emenda parlamentar que o senhor vai trabalhar, para tocar esse projeto que vai trabalhar? Não, de forma alguma. Isso é um dos instrumentos. De forma alguma, isso é um dos instrumentos. Nós saberemos buscar, volta a dizer, entrei hoje na pasta, e sou acostumado a lutar, como eu disse, tirar a lei de pedra. E nós vamos conversar. A presidenta Dilma, quando nos fez o convite, ela colocou como uma das prioridades a gente tentar, não vou dizer talvez em 2016, na dimensão que gostaríamos. Mas, certamente, em 2016 já teremos números bem mais significativos do que foi em 2015. O senhor se sente autorizado, pela presidenta, a peitar o ministro da Fazenda e do Planejamento, para brigar por esse orçamento? Eu acho que dentro de uma equipe ministerial tem que ter o respeito recíproco. Então, nós vamos estar no nosso papel de buscar mais recursos para a pasta. E, lógico, os ministros da área econômica vão estar no papel deles de tentar fazer com que o Brasil equilibre suas contas. O que a gente não pode, de forma alguma, fazer com que investimentos sociais possam ser, digamos, minimizados, a ponto de não termos esses investimentos, para que nós possamos atingir metas de superávit. Isso nós vamos discutir. Nós vamos discutir o GESAC, nós vamos discutir. Hoje, o custo de uma antena é muito elevado, o custo de locação, do espaço. Mas nós queremos, não vamos de forma alguma retirar nada. Apenas queremos discutir, inclusive, com ministérios, que também têm o acesso às antenas GESAC, que eles possam compartilhar conosco o custo, mesmo tendo o Ministério das Comunicações a responsabilidade de coordenar a rede. Ministro, você já tem uma equipe? Já não tem alguma ideia? Não, não, não. Confesso que atualmente nós ainda estamos montando a equipe. Na verdade, nós fomos convidados na quinta-feira à noite. Certo? E você imagina quanto é que você vai ter? Na área de regulação da mídia? Não, nada de regular. Nós queremos aperfeiçoar a legislação, queremos aperfeiçoar e atualizar a legislação. Mas isso sempre dialogando com os segmentos que fazem a mídia, tanto na área social, quanto na área comercial. Obrigado. Pessoal, vamos ver. Obrigado. Obrigado.